Olha pra mim, ó Deus, me dá a Tua paz Eu sou Teu Filho, olha pra mim, ó Pai A minha vida está difícil de levar Meu fardo está pesado, vem me aliviar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Minha esperança é do alto onde Tu estás A minha vida está difícil de levar Meu fardo está pesado, vem me aliviar Minha esperança é do alto onde Tu estás